Os brasileiros que ainda não sacaram o abono salarial do PIS precisam ficar atentos. O prazo vai do dia 28 deste mês ao dia 31 de agosto. E este ano tem novidade. Além do abono de 2015, quem ainda não sacou o valor referente a 2014, também poderá obter o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho, das mais de 20 milhões de pessoas que têm direito ao benefício, 1 milhão e 200 mil ainda não retiraram os valores. Por isso, a partir da semana que vem, elas vão ter uma nova chance. Uma vez meu salário não dá e o PIS entra e ele me ajuda bastante. Ele ajuda a pagar uma dívida e todo ano é garantido. Muita gente não sabe que tem direito a receber o abono pago anualmente e que pode chegar até um salário mínimo. Se o resgate não for feito no prazo estabelecido pelo governo federal, o dinheiro retorna ao fundo de amparo ao trabalhador. Os critérios para receber o abono salarial são Ter cadastro há pelo menos 5 anos no PIS, o cadastro é feito pelo empregador, ter pelo menos 30 dias de trabalho no ano anterior, ter recebido em média até 2 salários mínimos e os dados do empregado precisam ser informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. É uma obrigação do empregador. Se o empregador se recusar a fazer esse cadastro, ele pode exigir isso via judicial por meio da Justiça do Trabalho. Para consultar a data de pagamento e saber se o valor já está disponível para saque, basta o trabalhador acessar o site da Caixa Econômica Federal, www.caixa.gov.br. Obrigado. Obrigado.